Então, nossa, tá péssimo, mas esse é o look meu, olha lá, como sempre, pés descalços, né, e ele é brinquedo da Elisa, então é uma saia e essa blusinha brilhosinha, ó, ela brilha, não sei se dá pra ver, acho que não, e enfim, ó, agora deu, ela é bem brilhosinha. E é isso, gente, eu vou mostrar pra vocês, ai, cadê, as mesas, isso se a luz me permitir. Deixa eu ver, essa é a da sobremesa, tem o mousse de limão, aí tem uns petiscos aqui, uns negocinhos de, tipo, biscoitinho de queijo, nozes, caju, um monte de coisa, tiramisu, bolo de tiramisu e frutas, melancia, aqui não dá pra enxergar, mas tem uva e um monte de coisa assim, e o mousse de limão, né, que eu falei, essa é a da sobremesa. Aqui é a Elisa linda, Elisa, deixa eu ver, tua roupa, ai, que lindeza, ai, aqui, chuvas, cadê o vinho, ó, o vinho tá gelando, aí, tudo brilhando, e cadê a bebezinha, deixa eu ver, neném, cadê o neném, cadê o neném, o neném tá quase dormindo, mas ela se assustou, eu acho, né, Nico, dá um sorriso, E aqui é uma carne com abacaxi, que é o óculos, E é isso, e daqui a pouco todo mundo esperando pra sentar, tão esperando o que exatamente? Acho que o... Carneiro. Não, não, tá esperando mais não sei o que, uma carne, eu acho. Tá esperando uma carne, né, amor? Duas. Duas? Qual carne que é? É um pernil de porco e um lombo de porco. Ah, nossa, não dá pra ver nada. Só o braseiro. Só o braseiro. E é isso, gente. Tchhh. Ué, eu deixei a luz.